Música Oi galerinha, aqui é a Carl, já tá aqui com a banda Barbarossa, de Marília Meninos, vamos começar se apresentando e falando o que cada um faz na banda Oi, eu sou Giovanni, eu toco guitarra e disco também Eu sou Alexandre e eu toco baixo Eu sou Eduardo e toco bateria E pra começar eu queria que vocês contassem um pouquinho pra quem não conhece vocês Como vocês tiveram a ideia, eu sei que só dois são da formação inicial Então conta um pouquinho como vocês conhecerem e decidiram formar a banda Ah, eu e o Joava a gente se conheceu no terceiro ano do ensino médio no Baltazar E a amizade começou principalmente por causa de música A gente gosta ainda de uma banda que chama Lamb of God E a gente começou a trocar ideia, eu tinha uma banda Que era a primeira formação original da Barbarossa com outro vocalista Só que não tava dando certo, não tava ainda esse vocal E o Giovanni tava procurando banda na época E ele falou que queria cantar, ele tocava bateria Só que ele queria tentar outra coisa, ele queria começar a cantar Aí eu falei, ah cara, dá pra tentar Aí foi o primeiro ensaio No que foi o primeiro ensaio, começou a ir direto E como que vocês definem o estilo de vocês? Que é um pouquinho assim, diferente Como que vocês definem? Ah, a gente é meio diversificado, né cara A gente corta pra muito lado Tem influência, tem muita influência Diferente dentro da banda, né Na época que começou, cada música tinha um gosto diferente Então a gente juntou tudo numa música só Tudo que dá pra fazer numa música só E criou um estilo, mas deu uma identidade pro som, sabe Não é parecido com aquilo, mas lembra aquilo outro E assim foi surgindo, uma música em cima da outra Tudo cheio de influência diferente E acho que é isso que torna o som autêntico também Original E vocês tem dois CDs e um EP E é tudo em inglês, né Então eu queria que vocês falassem Como que é o processo de composição No que vocês se inspiram E por que vocês escolheram fazer em inglês? Ah, metal em português a gente nunca A gente nunca foi muito fã E também a gente já não As maiores influências nossas As bandas que a gente escuta É difícil, é uma ou duas que cantam em português Então eu acho que já foi mais fácil Porque o Giovanni também já era um pouco mais fluente em inglês E ele que é o compositor, né Ele que escreve as letras Eu ajudo algumas e outras não Mas ele achou que seria bem mais fácil E eu acho que é mais fácil uma melodia em inglês Do que uma em português É meio difícil, né, em português Pra cantar em português tem que ter muita propriedade na língua Sim, sim E eu não tenho isso pra música Porque eu acho que o inglês pra música Soa diferente Então, sei lá Eu acho muito mais fácil me expressar em inglês Do que em português Não que eu não saiba falar o português Mas eu acho que pra se expressar numa música É muito mais fácil Porque qualquer palavra que você coloca fica boa Não precisa ficar escolhendo a palavra certa pra rimar E essas coisas Você pode simplesmente deixar fluir a minha mente E escrever Só escrever E o processo de composição é esse Eu simplesmente sento com a música E deixo a música falar comigo Porque a batida falar comigo é aquilo que eu vou escrever Dependendo do som É a melodia do vocal Melodia da voz E a letra mais suave É um pouco mais pesada também É um processo de composição E vocês acham que isso assim Agregou mais pessoas gostando de vocês Ou teve um pessoal que ficou um pouco com receio no começo Como que tá sendo a recepção da galera? Olha, nesses quase 5 anos Muita gente se surpreendeu No começo principalmente Porque o interior de São Paulo Uma banda fazer som em inglês Ainda fazer metal Atualmente é bem difícil Não se vê muito ainda Na verdade hoje em dia Então a gente Sei lá Foi bem surpreendente Foi algo bem novo Na época Ainda tem muita gente que acredita Que é um som novo Um som diferente Porque o Brasil Ele é muito conhecido no metal Por ser muito extremo Como Sepultura Sarkófago E outras bandas A gente já Mais um meio termo A gente tenta seguir uma linha Meio O que o Pantera fez nos anos 90 O que o Lamb of God tá fazendo nos anos 2000 agora Só que tentando ser original, né? Então eu acho que a galera Dá uma curtida boa, né, cara? Sim Então, tá muito E como que é a convivência de vocês? Rola muita briga? Todo mundo irmão? Como que é? Ah, eu não gosto do Eduardo Não, a gente é muito unido E assim, briga rola Sempre rola algum desentendimento ou outro Mas também não é nada muito sério Então a gente resolve Sai pra tomar uma cerveja E fica tudo de boa Assim É bem amigável E o que a gente pode esperar? Alguma novidade de vocês? Show? Música? O que a gente pode esperar? É, a gente vai lançar um EP Não tem uma data certa ainda Com quatro músicas novas Ficou diferente do que a gente fazia Então Bom O que dá pra esperar, cara? Muito show Muito show Muito show E a gente tá começando a gravar um clipe agora Sim Então vai sair junto com o disco É a previsão aí básica pra final de abril agora E com esse disco, esse EP vai abrir uma porta nova pra gente Porque a gente foi gravar lá em São Paulo Então tá tendo todo um empresariado em cima desse disco Então a gente meio que saiu da roça Tipo dentro do quarto Que a gente sempre gravou em casa Saiu um pouco da rotina de casa E foi pra Grande São Paulo Pra poder descobrir qual que era a pegada de lá E o que o pessoal de lá achava do som E como é que é a recepção Porque aqui é uma coisa, lá é outra E aí com base no que tem lá A gente conseguiu chegar num som muito mais original Muito mais encorpado E o que tem pra esperar E agora é só pancada E coisa boa Porque a gente trabalhou tudo Soou de verdade nesse EP Por mais que tenha quatro músicas E os outros discos tem um 15, 12 Esse deu muito mais trabalho Porque a gente focou muito mais na questão da produção musical Antes era só eu que trabalhava nas músicas Agora tá trabalhando com três produtores O Cristian Castro E o Rafael Giovannini Lá de São Paulo Então são três produtores Trabalhando junto no EP Então tá vindo muita coisa boa Muita coisa da hora E o clipe agora que a gente vai começar a gravar Do SEMO E aí pessoal do Inverse Team A gente tá aqui Espero que vocês tenham gostado da entrevista Queria deixar um recado pra vocês Acessarem a nossa página no Facebook Lá é só colocar Barbarossa A que tem mais curtidas é a nossa Mas vem muita coisa legal por aí E a gente tá trabalhando duro Pra poder fazer um som diferente Um som autêntico Pra poder chegar num lugar Onde banda nenhuma chegou Onde banda tem preguiça de chegar Então a gente tá trabalhando duro Espero que vocês gostem De tudo que a gente for fazer agora Curta a nossa página lá Segue a gente no Twitter A gente tem todos os links lá Ouçam nossas músicas A gente já tem dois álbuns Só for o play pra ouvir E é isso aí Mandar um salve pra família Família Barbarossa tá lá no grupo Aldão Aldão O pessoal de lá A Gabi A Júlia Caio de São Paulo Caio de São Paulo Tem uma galera Que tá sempre com a gente Entendeu? E essa galera faz a diferença Eu queria deixar isso Legal pras outras bandas Que forem começar A ter essa galera também É muito importante ter esse tipo De pessoa junto com você Porque agrega muito Você agrega valor de família Pra um projeto que Às vezes não passa de Uma ou três composições Então o que torna a gente grande É a família da gente A família da gente São os nossos amigos São os nossos apoiadores E é por isso que a gente tá aqui Graças a eles Eu também Isso aí, valeu Tchau Tchau